Em 1997, Gilma Roçafa enfrentou um pesadelo. Sua filha Camila, de apenas 16 anos, foi vítima de criminosos após testemunhar a morte de um jovem. A perda da filha provocou em Gilma uma dor inexplicável, mas ela foi resiliente e transformou o luto em luta para evitar que outras mães enfrentassem a morte de um filho, como ela teve de encarar. Eu acho que eu não fiz nada sozinha, teve uma comunidade inteira junto de mim, teve várias lideranças, teve um projeto social que a gente acreditava que a gente pode transformar a morte, a dor, o sofrimento em exemplos, em coisas boas, em referências positivas. Então, essa moção, ela traz essa referência. Então, a parceiros voluntários que fez o filme Só Juntos, ela vem com essa dimensão de contagiar também, de chamar o voluntariado, de fortalecer a sociedade civil, para que a gente possa fazer um grande mutirão de paz, um grande mutirão de justiça social, um grande mutirão de vida e abundância para todo o nosso povo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. A história de superação de Gilma foi a inspiração que a vereadora Elza Oliveira teve para propor uma moção de reconhecimento aprovada por unanimidade à mãe de Camila, que transformou a realidade de um bairro periférico da cidade com uma associação que atende dezenas de crianças e jovens. Muito importante. Como eu falei na tribuna, a gente sempre ouve falar muito mal da cidade, né? E escassa de falar, de homenagear as histórias boas, as histórias de pessoas que têm contribuído para que outras vidas sejam transformadas. E a Gilma é isso. É uma mulher com mais de 30 anos de vida pública, uma mulher que já passou pela Secretaria de Assistência Social, pela Secretaria de Saúde, já passou por outra secretaria em São Paulo, já contribuiu muito, e não só com a nossa cidade, fora disso tudo, uma mulher muito experiente, uma mãe, uma guerreira, uma mulher resiliente, uma mulher negra, que tem que ser referência para todas nós mulheres. Eu não posso esquecer jamais que antes de eu estar aqui enquanto vereadora, tantas outras mulheres passaram pela gestão pública, não só como vereadoras, mas de alguma maneira contribuíram para que a história de outras mulheres foram transformadas. E a Gilma é essa referência para mim, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto mulher, enfim. Então eu não podia perder essa oportunidade jamais de homenagear uma pessoa tão incrível quanto a Gilma, que tem uma história linda e faz um trabalho incrível no Jardim Conceição, que hoje é transformado pelas mãos dela e de toda a equipe competente da Associação Camila. Então eu estou muito feliz e grata a Gilma por me dar essa oportunidade. Ciente do papel da Associação no Jardim Conceição, Gilma Russafa aposta na força transformadora do amor para melhorar a realidade das pessoas e acredita que empatia e respeito são ingredientes fundamentais para uma sociedade mais justa. Sim, é muito importante que toda essa nossa luta, que a gente espalhe coisas boas, positivas, exemplos, para que outras pessoas também possam se contagiar para o bem, para o bem comum, para uma cultura de paz, porque só esse é o caminho. Porque eu acredito que é isso, tem coisas ruins? Tem. Tem o mal presente? Tem. Mas são coisas, são milhões e milhões e milhões de pessoas boas. Referência positiva, o ser humano é bom. A gente tem que semear, né? Semear sem esperar a colheita, né? Vamos plantando que a coisa emerge, né? E o bem vai se fortalecendo. E o bem vai se fortalecendo.